Neste primeiro bloco do filme O Homem dos Papagaios, a prova da pobreza. Epaminondas foi ser generoso com as crianças, forneceu fiado de graça o sorvete. Mas ele tem de dar o patrão. Não apresentou dinheiro, foi despedido. Vamos ver o que acontecerá depois, porque é um interessante jogo teatral, uma apresentação de uma máscara social. O Homem dos Papagaios O Homem dos Papagaios O Homem dos Papagaios A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 já tem um doutor morando no 306 no 306? tem certeza? ouvindo um homem pelo na janela não será um zelador? não, tem a cara de doutor como é que você sabe? eu senti pelo jeito dele olhando para a rua seu antaio? tome conta da caixa eu vou ver um novo inquilino no 306 está aqui lá em cima uma beleza não fique se impressionando demais com a casa nós vamos morar é na garagem eu não sou perua para morar em garagem além do Marcio Dourifo disse que eu podia morar onde quisesse não minta Epaminonda foi, juro que é verdade fala Epaminonda você me deu todo o sentido das coisas deixe de bobagem não corra desse jeito, credo mamãe eu quero morar no quadro dos fundos já daqui para empinar os papagaios não fique imaginando coisas a casa não é nossa nós vamos morar é na garagem que em casa é bacana hein papai? não diz mais essa palavra então irmão você precisa da moda para as crianças agora não posso ir trabalhando vamos subir desçam daí Emília vai buscar as crianças sim olha Epaminonda você vai trancar a casa e me entregar todas as chaves eu não quero mais as crianças nem em cima oh Amé então você não gosta das crianças da Alegre brincando pela casa toda? sim, gostar eu gosto mas a casa não é deles eu não quero que eles se acostumem mal Emília desça logo já vou mamãe a casa é linda papai, parece um sonho a casa é linda papai, parece um sonho a casa é bacana hein papai? é muito a casa é bacana hein papai? a sireja 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 Atrás sou eu. Eu sou Vitorino de Jesus. E daí? Com licença. Vamos entrar. Eu sou o mais antigo fornecedor deste bairro. Sou proprietário do empório Estrela de Urro. O doutor poderá conseguir informações do meu estabelecimento nas melhores casas do bairro. Deixe o seu cartão. Assim que ligar o telefone, eu lhe telefonarei. Não tive tempo de cuidar dessas coisas. Ainda não ligaram o telefone? Se posso servir de alguma coisa, doutor, disponha. Disponha. Eu e a família estávamos na ilha veraneando. De repente, me deu vontade de vir para aqui e voltei. Compreendo. Todas as minhas casas estão alugadas. Então, resolvi ocupar isto provisoriamente. Compreendo. Compreendo perfeitamente, mas eu estou aqui para servir, doutor. Se o doutor quiser, eu posso providenciar a ligação de luz, gás, telefone e até os empregados. Bem, bem. E de mordomo, doutor? Não preciso. Ah, não me fale mordomo. Oh, desculpe, sim. Morreu, coitado. Morreu, coitado? Morreu de quê? Afogado. Quando vínhamos da ilha, caiu na água e... Foi uma pena. Era um ótimo mordomo. Não sincero, eu penso nisso. Obrigado, obrigado. Por quê? Mas não se preocupe, doutor. Ele é ranjo também, mordomo. É um conhecido meu que agora está desempregado, sabe? E para hoje, doutor, não precisa de nada. Bem, hoje, sem luz, sem gás, sem empregados, eu creio que vou jantar fora. Talvez vá jantar no joquei clube. Ora, se o doutor quiser, eu posso providenciar qualquer coisa no restaurante aqui perto. É do meu irmão meu. Boa ideia. Qual é o prato do dia? Prato do dia, feijoada completa. Feijoada? Bem, não é um prato aristocrático. Mas, enfim, sejamos patriotas. Que venha a feijoada! Obrigado. 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 Neste segundo bloco, por um interessante jogo teatral, há uma confusão, e Palmenonza é tido como rico, ele consegue ficar devendo, ele tem que crediar, ele tem crédito na praça, deve, deve, deve até se perder, ele pensa que pode comprar a felicidade. Quando o homem pensa que pode comprar e transformar suas relações em coisas, ele já não é mais um portador de uma relação humana, mais relação com coisas. Ele transforma os seres humanos em coisas. Daí, nesse aspecto, toda a sociedade moderna, todas as pessoas envolvidas nas relações sociais de produção, são máscaras, a sociedade inteira são máscaras sociais. Obrigado, pessoal! Obrigado.